Em 2021, Will to Brain apresenta... Mas o que o senhor vai fazer com toda a água do planeta? Vou jogar! Jogar na minha piscina! A maior piscina do mundo! Ela vai até a China! E de lá, a água vai pro Beleléu! Ou seja, a piscina nunca vai encher! Mas isso é desperdício! Isso! Isso mesmo! Eu sou o senhor desperdício! Está aqui o meu cartão! Mas que porcalhão! Bom, já desperdicei bastante meu tempo com vocês! Agora tenho que ir pra casa jogar a água fora! Com licença! Caramba, Kylo! Assim não vai sobrer a água pra contar história! É Moranjinho! Precisamos pra chegar tudo isso! Planeta Terra! Aí vamos nós! Em 2021, as aventuras da Moranguinho e Kylo! Aguardem! Aguardem! Amém! Legenda por Sônia Ruberti